Olá, eu sou o Arthur Dias e esse é o nosso programa Business Hour da TV Mais. E hoje estamos aqui em edição especial no Expo Center Norte, na feira West Expo Brasil, edição 2023. A gente vai mostrar muita coisa legal que tem acontecendo hoje lá dentro. E o entrevistado do dia será o nosso grande cliente, Cianfair, a maior empresa de sucata de aço inox do Brasil. Olá, e agora estamos aqui com o Sidney Paz Lopes, um dos principais diretores também da empresa Cianfair. E ele vai contar do ponto de vista dele um pouquinho da história dessa grande empresa. Na sua opinião, então, conte para nós, para quem ainda não conhece a Cianfair, o que é a Cianfair, de onde veio a Cianfair, e quais são os principais serviços dela? Cianfair é uma empresa familiar, que alguns já conhecem, tem negócio no Brasil inteiro, estabelecendo parceria com bastante sucateiros e recicladores do Brasil inteiro, fomentando cada vez mais negócio no setor do aço inoxidável, tanto em produtos quanto na parte reciclável. E, assim, cada vez tentando desenvolver mais, nesses 37 anos que estão aprimorando o serviço, e tentando atender melhor, tanto nos clientes quanto nos fornecedores, nessa linha, tentando abastecer os dois lados. Maravilha. E eu sei que vocês têm uma fama muito positiva no mercado, né? Eu acompanho ali um pouco do marketing. E eu sei que, para a compra de sucata de aço inox, vocês têm uma fama de serem bons pagadores à vista, que conseguem atender de uma forma diferenciada no mercado. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós carregamos não só a fama, mas a verdade é essa. Nós somos parcerias boas. É a nossa prática de poder fazer antecipação por conta do custo, do valor agregado no material ser um pouco alto. Então, é uma tradição da Cianfair de fazer essa prática. Não somente aporte financeiro, como a parte de tecnologia, suporte de conhecimento, em toda a parte dessa questão e, às vezes, até em equipamento. Dependendo da estrutura, estamos abertos a abrir outros parceiros, para nos ver e poder estabelecer outras parcerias. Que maravilha. Hoje já é uma autoridade em sucata inox no Brasil, considerado por muitos a maior empresa de sucata de aço inox no Brasil. Hoje nós podemos dizer que somos referência, se não o maior, não vamos ser, talvez, né? Os arrogantes dizem que o maior, mas talvez o maior no segmento. E tentando, cada dia a mais, pegar um espaço no mercado, que se for possível, nós vamos buscar. Esse é o propósito. Nós estamos, todo dia, tentando um espaço maior no mercado. Pelo que eu sei, o Brasil ficou pequeno já, né? Já estamos fora do Brasil há alguns anos, é isso? É, nós estamos tentando, já olhando para o mercado internacional. Hoje vendendo, talvez amanhã, focando até o inverso, o reverso. Talvez até em compra. A expectativa é essa. Talvez seja por aí. Legal, que maravilha. E hoje nós estamos aqui gravando na West Expo Brasil 2023, aqui no Expo Center Norte. E eu sei que não é a primeira vez que a Cianfair participa de uma feira, já é a segunda, né? Sim, é a segunda feira que fazemos. Foi muito boa no ano passado. Esse ano está bem movimentada, tem bastantes contatos, contatos novos, reafirmando a imagem da Cianfair aqui com os parceiros que nós temos, com os clientes e fornecedores. Então, está sendo bem positivo. Nós vamos investir no próximo ano e fazer novamente a feira. Vai ser. Não, que maravilha. Para ver aí, motivar o mercado, né? Que o investimento em feira, você está presente, conhecer parceiros, fidelizar, resgatar antigos clientes. É um ambiente muito propício para tudo isso, né? Com certeza, com certeza. Assim, a expectativa é boa. Nós estamos tentando, assim, como eu falei, desenvolver um volume maior de fornecedores e parceiros. Que hoje, talvez, não estamos chegando neles. E a ideia é essa. Através de vocês, através da mídia, através dos outros contatos, expandir a imagem e trazer novos negócios. Que maravilha. E reforçando, para quem ainda não conhece e acha que, poxa, uma empresa difícil de chegar, muito pelo contrário, né? Está de portas abertas desde o pequeno até o gigante. Com certeza. Nós estamos muito próximos de fornecedores e clientes. Empresa familiar e acolhe todo mundo como se fosse uma família. Eu sei que estamos disponíveis, né? Em todos os portais digitais. As pessoas, às vezes, falam, nossa, aquela empresa é inacessível, nunca vou conseguir chegar. Mas, na verdade, estamos aqui para provar que não. A empresa está de portas abertas para você que é pequeno, pequenino, consegue chegar até a empresa. Nossa equipe está disposta a atender, sempre aberta, para poder atender e atender bem. Não só atender, estabelecer parceria, como nós temos hoje. Parcerias longínquas de 20, 30 anos que nós temos, graças a Deus conseguimos manter essa relação bem longínqua com os fornecedores e clientes. Fazer a economia do Brasil girar, né? Com certeza. Fazer, eu sei que vocês hoje são responsáveis pelo principal sustento de diversas famílias, né? E deve ser um grande orgulho isso, como um dos principais diretores, ter essa responsabilidade positiva. Com certeza, são 160 colaboradores diretos, imagino, indiretos, não consigo mensurar, mas é uma responsabilidade muito grande, mas nos orgulha bastante dessa responsabilidade. Que maravilha. Então, meus amigos, eu tive aqui conosco o Cigney Paz Lopes, um dos principais diretores da empresa Cianfair. Agora, estamos aqui também com um dos principais diretores da empresa William Lopes, que vai contar um pouquinho, para quem ainda não conhece a história da Cianfair, está vendo pela primeira vez. Conta um resumo, né? De tudo que a Cianfair construiu até hoje. Cianfair é uma empresa especializada em sucata de aço inoxidável. Alguma coisa, a gente trabalha com produto também. Uma empresa já familiar, 37, vindo para 38 anos. Nosso foco sempre vai ser na reciclagem da aço inoxidável, processamento e envio conforme a necessidade das siderúrgicas ou pequenas funções. Eu sei que vocês são um grande comprador, né? Da indústria ali, desde os pequenos, os médios, até os grandes. Então, para quem ali fica pensando, poxa, o pessoal não paga direito, estou procurando um novo comprador. Eu sei que vocês têm essa bandeira muito forte, né? Sim, perfeito. É um dos nossos diferenciais, na verdade, é exatamente o pagamento à vista, ou muitas vezes até antecipado. Coleta, a gente tem frota própria para coleta. Então, a gente preza muito também em gerar infraestrutura para os fornecedores, não só para os clientes. Maravilha. E falando um pouquinho sobre a participação de feiras, né? Estamos aqui hoje gravando na Waste Expo Brasil, mas eu sei que essa não é a primeira. Já teve uma participação no ano passado, né? Foi a primeira participação, foi o ano passado? Isso, perfeito. É uma feira mais ou menos paralela a essa, um pouco mais direcionada, porém de menor volume. Essa feira aqui, ela tem bem mais público, só que o público um pouco menos direcionado. Mas eu acho que, assim, é muito importante participar de ambos os mercados. Entendi, mas para ampliar os resultados, conhecer novas possibilidades, valeu a pena a presença do ano passado? Ah, com certeza. Tanto o ano passado quanto esse ano, valeu muito a pena o stand. Primeiro que você consegue reatar laços com os parceiros antigos e acaba fazendo contato com novos mercados, principalmente aqui que a feira é mais ampla. Acabamos pegando outros nichos que a gente não imaginava que poderia sair algo e acabamos criando outros braços de trabalho que não só o pessoal do Metálico. Então, realmente, o investimento em feiras é indicado por você como uma estratégia validada, comprovada de resultados? Sim, sim, com certeza. Para a expansão de negócio e até mesmo como confirmação da marca, vale muito a pena, com certeza. Pelo menos uma feira por ano, eu indico para qualquer empresário. Maravilha. Então, aí, para quem nunca investiu, às vezes nem muito conheceu, saiba que é um negócio validado. A gente tem feiras de diversos portos e tamanhos acontecendo ao redor do Brasil. Estamos aqui com a Semfair na West Expo Brasil 2023 para provar que é um negócio de sucesso. E, contando um pouquinho do histórico aí desse último ano, que a gente já está indo para o final, as metas foram batidas, os resultados aconteceram. Olha, ultimamente, a gente não está podendo reclamar muito porque, vindo de uma pós-pandemia, todo mundo imaginou uma crise muito maior do que viria. Claro, os preços que tinham explodido, toda a inflação tinha explodido, voltou bastante. Hoje já está todo mundo com um patamar de pré-pandemia, então o mercado já se acomodou de novo. Mas agora também estamos com um pouco de recessão, que já era esperada, na verdade, por conta de, obviamente, achou muito consumo. Mas a empresa estava pronta, ela seguiu as regras do jogo e conseguiu se manter em crescimento independente da crise. Sim, sim, perfeito. Todo mundo já estava esperando, todo mundo sabia que vinha essa crise pela frente. Então, quem teve um pouco de juízo, como eu digo, se preparou para ela, fez reservas e tudo mais e se estruturou. Todo mundo teve que aproveitar a crise para se estruturar. Todo mundo ganhou dinheiro na crise porque o mercado subiu, se estruturou e agora, lógico, todo mundo tem que entender que o mercado não pode só subir, você tem que entender que o mercado tem o lado ruim também, essas baixas. E a promessa para o próximo ano, eu sei que tem algumas novidades, eu não sei se é o momento ainda da gente expor isso ou não, mas a empresa vem expandindo e abrindo novos mercados. Sim, já estamos criando novas filiais da empresa para conseguir atender outros estados. E dentro do possível, mesmo com crise, a gente sempre se preocupa, tanto em evoluir em equipamento, quanto em visibilidade, em atendimento a novos clientes, em expansão comercial também, não só estrutural. Para quem não conhece, tem o interesse, quer estar mais próximo de vocês, nós estamos ali em todos os canais digitais, eu sei muito bem disso, e as pessoas às vezes falam, nossa, uma empresa, será que eles realmente estão de portas abertas? Será que eu vou ter a chance de conversar com alguém? Vai ter alguém para me receber? Sim, com certeza. Eu atendo desde um pequeno sucateiro, até quem tiver uma pequena fundiçãozinha, uma pequena usinagem, que vai trazer uma saveira com 300, 500 quilos, até um grande sucateiro, que me entrega 100, 200 toneladas por mês. O Cefere sempre vai estar de portas abertas para o pequeno e para o grande. Maravilha. Então, esse daqui foi o William Lopes, um dos diretores da Cianfair, um prazer tê-lo conosco aqui. E, nessa feira maravilhosa, tem muito mais resultado para colher hoje e amanhã? Com certeza, com certeza. E, principalmente, imagino que para as próximas feiras também, a gente não pretende se limitar apenas a essa e sim continuar com esse trabalho. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado e até breve. Agora, meus amigos, estamos aqui com um dos principais diretores da empresa, André Paz Lopes, que vai contar um pouquinho da história de como o marketing está revolucionando os resultados, a presença nas feiras. Eu sei que já participamos ano passado. Como que foi a participação? O ano passado a participação foi muito boa e o resultado excelente. Foi muito bom. A presença na feira colheu os bons frutos, resultados? Resultados excelentes. Legal. E as estratégias novas, as metas foram batidas? Foram batidas. Esse ano um pouco mais complicado, mas nós vamos ver agora com a feira, ver o resultado que vai vir, que eu acredito que vai ser bem positivo. Legal. E a presença? Hoje nós estamos aqui no segundo dia de feira. Já apareceram novos contatos? Bastante. Do Nordeste, Centro-Oeste, Sul e pessoal pelo menos do Amazonas também, que a gente tinha menos contato. Já tivemos bastante contato agora. E praticamente estamos de Brasil, de Apó, que é o Chuí, na verdade. Fazemos de Natal, não, do Amazonas até Rio Grande, em Porto Alegre. Legal. E algumas pessoas que estão nos vendo pela primeira vez, ainda não sabem quais são os principais serviços, as principais entregas da Cianfair. Então dá uma resumida para quem está nos vendo pela primeira vez. Na verdade, nós pegamos o material dos catadores, de umas empresas pequenas, os depósitos pequenos, eles pegam os catadores, vendem para eles, deles vem para uma outra empresa que são parceiros nossos, no Brasil todo ainda, e depois vem para nós. Aí nós preparamos todos o material para depois ir para as usinas. Vendemos aqui no Brasil e vendemos muito para a Índia, vendemos material para os Estados Unidos, vendemos para a China. E a maioria hoje, praticamente uns 60% exportação e 40% mercado interno. O Brasil está enfraquecido esse ano aqui, eu acredito até pela condição que está o mercado, que vinha com aquela aceleração grande com a pandemia, agora deu essa desaceleração, mas eu creio que com o tempo nós vamos chegar de novo no objetivo da... Nós estamos com 4.500 toneladas, hoje estamos com 3.300, 3.500, mas eu creio que vamos chegar de volta no volume. Acho que até o ano que vem voltamos. Para quem tem o interesse de conhecer um pouco mais a história da Cianfair, eu sei que estamos presentes em todos os meios digitais e a empresa está de portas abertas para novas negociações. Novas negociações. Quem quiser manter o contato comigo, que o pessoal me conhece muito bem, ou se não a nossa empresa, o site, ir atrás de poder contar com mais gente para poder vender para nós. Maravilha então, meu amigo, esse aqui foi o André Paz Lopes, diretor da Cianfair. E continuaremos com o nosso programa entrevistando os principais diretores, também membros dessa equipe, que é uma família? É uma família. Começou eu e meu pai e meu irmão, e hoje estão os filhos que já estão com nós, já fazem uns 20 anos, e as coisas vêm andando muito bem, graças a Deus. Com sacrifício, com muito trabalho, mas estão tocando aí. Muitas das pessoas já estão com vocês há muito tempo, mesmo quem não são os familiares. Nós temos funcionários de 35 anos comigo. Praticamente começaram comigo. E também se torna parte da família, né? E também se torna parte da família. Alguns agora, né, cresceu muito, nesses 4, 5 anos para cá, mas nos 4, não, nos 10 anos para cá cresceu bastante. Então nós perdemos algum contato com a parte, o pessoal de pátio. Mas os principais estão com nós há muito tempo, 20, 25, 30. Isso ajuda muito, né? É uma parceria com todos e a confiança também. E o pessoal, a gente colabora com eles para poder ter uma vida toda, uma vida melhor e fazer a empresa andar. Legal, que maravilha. Então, Cianfair está de portas abertas para você se conectar, conhecer, colher mais informações e com certeza fazer bons negócios, né? Veja aí. Fazer bons negócios mesmo. Pode ligar para a Cianfair que ali não vai deixar de vender açucata para nós. Pode falar com o André e falar com toda a nossa equipe de compras, que vai ser bem atendida e vamos tocar aí. É isso então, meus amigos. Muito obrigado e até breve. Estamos aqui com o Vitor Fontaniello, diretor de marketing da Cianfair. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a idealização de marketing. Ele foi um dos pioneiros que trouxe o marketing para a Cianfair. Trouxe junto comigo aqui a agência Wi-Fi. Algumas estratégias se deram muito certo, né? Algumas que a gente sabe que a gente está ali na batalha, mas a presença de feira, pelo jeito, deu certo. Como foi o resultado da primeira presença de feiras do ano passado para cá? A gente está presente e trazer a marca aqui para todo mundo ver fez uma diferença gritante, né? Tanto na evolução do quê? Do meio da sucata, na parte de responsabilidade social, a parte ambiental, tudo isso é diferencial que a gente traz e que é a parte benéfica também, né? Tanto que reciclar, reciclagem no geral, né? A gente traz um bem aqui para toda a parte da sociedade e a gente expõe um pouco disso para o público, né? Nessa parte que é uma evolução contínua e assim a gente conseguir destacar cada vez mais, né? A marca em si. Maravilha. E mesmo uma empresa tradicional, né? Que não investia em marketing, a gente sabe isso durante muitos anos e conseguiu chegar no patamar que chegou, hoje dá importância para o marketing em ações como essa que estamos fazendo hoje aqui na West Expo Brasil. Com certeza, com certeza. Isso faz total diferencial para a gente, tanto que mostrar ao público o diferencial que a gente está fazendo, o que a gente faz, o que está agregando, né? Em todos os meios, o bem que a gente está fazendo a muitas partes, a parte ambiental principalmente, isso aí não tem nome a ser dado, né? E a gente, o foco maior de todos é esse, mostrar também que dentro, a partir do lixo, né? A evolução que o lixo, o que ele torna-se? Pode ser utilizado novamente, reutilizado, e aí sim a gente muda todo esse patamar e a cabeça de muitas pessoas. A empresa vem batendo suas metas, o marketing agregou valor, a gente conseguiu superar as expectativas. Com certeza, com certeza, com certeza. Isso a cada mês que se passa, só em constante evolução, tudo. E a promessa para esse final de ano, para o ano que vem, positiva? Com certeza, para o ano que vem, vai fazer novamente, de agora uma maneira ainda maior, para realmente chamar a atenção, tentar fazer um novo diferencial, principalmente na presença na feira. Maravilha. Então, tivemos aqui Vitor Fantaniello, diretor de marketing da Cianfair, Olá, meus amigos, estou aqui com mais um grande parceiro da Cianfair, Matheus Madureira, da Global Logística, que vai contar um pouquinho mais sobre essa parceria duradoura, já de muitos anos, e também fidelizada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma honra participar de uma feira como dessa grandeza, que é a Waste, e ainda mais representando um parceiro nosso, que é a Cianfair, de longa data. A gente está muito feliz e tem uma parceria muito boa e consolidada com a Cianfair. Que maravilha. Para vocês verem, a gente já mostrou aqui diversos parceiros, a importância de uma grande empresa ter grandes parceiros e fomentar cada vez mais o crescimento sustentável, porque ninguém cresce sozinho. Olá, meus amigos, agora eu estou aqui com o Dinho Machado, da Sagecom, que é uma empresa parceira da Cianfair, que também está presente na Waste Expo Brasil 2023. E eu sei que já é um parceiro aí de alguns anos de confiança da Cianfair. Fala um pouquinho mais sobre essa parceria. Arthur, obrigado. Primeiramente, obrigado à Cianfair também pela sua oportunidade. Cianfair é um parceiro nosso já de longa data, que acreditou muito no nosso trabalho lá atrás. A gente desenvolve hoje a solução tecnológica que eles usam para a gestão da empresa. E ele é um parceiro que hoje, referência nesse mercado, principalmente no mercado de Inox, é um grande player do mercado, um cara que hoje é referência e indica a gente para todos esses clientes. A gente tem vários clientes em comum, que ele vem fortalecendo isso. E também uma preocupação com o mercado, que é um parceiro forte, que vem trazendo essa luz para esse mercado, que é tão importante, que é a reciclagem. Poxa, que legal. Hoje a gente vê a interligação das empresas, que parceiros que duram durante muitos anos são poucos. E quando a parceria está fluindo, está funcionando, as coisas são melhores para todo mundo. Com certeza. Isso é muito importante. Essa sinergia e essa colaboração. Eles indicam a gente, a gente vem prestando esse serviço. Isso é muito grande, muito gratificante para a gente. Da mesma maneira que a gente também faz isso. Sempre quando a gente tem um cliente que está com alguma demanda de Inox, a gente, cara, tem a Cianfair, tem aquilo. Então essa parceria é mútua. E é muito importante, porque são pessoas que já estão também há anos sérios no mercado e que vêm desempenhando esse trabalho maravilhoso. Olá, meus amigos. Agora, para diferenciar um pouco, nós estamos aqui no stand da Potenza com o Giovanni Brignone, que vai falar um pouco mais sobre essa parceria com a Cianfair. Boa tarde a todos, uma boa noite também. A Cianfair é um parceiro que trouxe a Potenza a um nível mais elevado. É um cliente que nos ajuda, principalmente, no desenvolvimento dos nossos produtos. É um cliente que, com a crítica, nos puxa para cima e nos acaba elevando o nível técnico, o nível comercial da Potenza. Um parceiro que nos ajuda. A gente considera a Cianfair um player de muito sucesso com a Potenza e que ajuda a multiplicar a nossa marca junto ao mercado. Que maravilha. Então a gente falou do reforço de ter grandes empresas juntas, desenvolvendo uma economia sustentável, crescendo com parceiros e não só sozinho. Eu acho que é diferente quando você consegue crescer em conjunto com vários players do mercado. Ah, sim. A gente tem o nosso maior patrimônio, não é a nossa estrutura física, não são as nossas máquinas, o nosso maior patrimônio são as pessoas. Tanto o interno, os nossos colaboradores, mas principalmente o nosso cliente, o nosso parceiro. Eu não gosto de tratar muito como cliente, eu trato como parceria. A gente atendendo esse apelo DSG, a gente entende que o mercado precisa de um foco muito voltado ao meio ambiente. Então a gente está sempre olhando nossos processos, prevendo o nosso futuro para fazer o mundo melhor, deixar o mundo mais verde. E o mercado de reciclagem, ele vai ao encontro de todos os interesses aí que vamos falar assim, hoje a humanidade busca. Olá, meus amigos. Eu estou aqui com a Ju Metais, com o Júnior Lebrena, representando aqui essa empresa, que você vai conhecer um pouquinho mais da história, vai falar um pouquinho mais dos detalhes, dos clientes, dos planos, dos objetivos. Então, conta aí para quem ainda não conhece e quer saber um pouco mais sobre a Ju Metais. A Ju Metais, a gente está no segmento já tem 15 anos, a gente começou em Minas, agora expandindo para o Nordeste, estamos como atriz em Aracaju, filial em Pernambuco, Salvador, e estamos abrindo agora no Ceará. Perspectiva de crescimento, sempre evoluir, sempre para cima. E vamos aí, cara, graças a Deus as coisas estão indo bem, estamos pegando um crédito bem com o pessoal, o pessoal tem recebido a gente muito bem, o Nordeste nos abraçou muito bem. Estou animado, em 2024 as perspectivas estão muito boas. Poxa, que maravilha. Então, você também aí com o braço da empresa, só tem a complementar a história dele, né? Não, com certeza, né? O comercial é o coração da empresa, né? Eu que vou desbravando o caminho, mas é como o Júnior acrescentou mesmo, a gente foi muito bem recebido. O mercado, apesar de desafiador, estamos dia a dia conquistando um pouquinho mais e agora com toda a região do Nordeste para trabalhar, tem trabalho para caramba. Poxa, que maravilha. Então, aquela empresa que quer conhecer mais vocês, que, poxa, vai ver esse material, e fala, como que eu chego até vocês? Na internet está fácil de localizar? Está sim, a gente tem o canal no Instagram, né? Arroba Jumetais, e temos o site www.jumetais.com.br. Lá tem o link para o nosso time comercial. O Breno é do time de Pernambuco e tem o William, que é do time de... Ele administra Bahia e Sergipe hoje. Quem ainda não conhece, né? E assim, poxa, o que eu posso oferecer para a empresa? Quem é o tipo de profissional que pode se conectar com vocês e vai aumentar a lucratividade com vocês? Olha, a gente trabalha com metais, né? Com gerenciamento de resíduos de todos os metais. Então, se tem indústria, a gente vai lá, a gente faz esse processo de gerenciamento de resíduos. Se tem sucata, a gente também faz esse processamento. A gente faz transporte, a gente faz coleta. E a gente processa todo esse material. Hoje, tem uma gama gigantesca de tipos de materiais no mercado. E a gente está conseguindo trabalhar com bastantes opções de metais. Hoje, a Ju trabalha com inox, trabalha com alumínio e tantos outros metais. Mas eu acho que cada empresa tem a sua necessidade, cada empresa tem a sua especificação. Cabe uma visita mesmo. E por isso que a gente está trabalhando para chegar em cada cantinho, para a gente trazer um atendimento personalizado. Eu acho que esse é um diferencial do nosso trabalho. A gente traz esse atendimento personalizado, a gente gerencia o resíduo de cada empresa. E se a gente não tratar esse material, temos vários parceiros que também podem tratar para a gente poder atender cada vez mais a indústria, o sucateiro e o mercado. Maravilha. Estamos aqui nesse ambiente da feira Waste Expo Brasil, no Expo Center Norte. É uma feira muito importante do setor. O que vocês acharam da feira? Cara, sensacional. 2024 é lacrar. Lacrar. A palavra é essa. Para cima. É isso mesmo? É isso mesmo. O cenário estava bem preocupante. A gente vem de uma economia instável. Mas fizemos bons negócios. Provavelmente daqui da feira vão render bons frutos. E a gente tem que ir com o cenário otimista. Não tem jeito. O mercado é esse. E resiliência faz parte do negócio. Então vamos para qualquer desafio que aparecer, a gente resolve. Então é isso, meus amigos. A Jumetais se apresentaram. Procurem que eles estão de portas abertas para fazer novos negócios com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.